Mas e aí? E aí o quê? Você vai me pedir namoro ou vai ficar aí tomando sorvete? Tá bom, eu já vi que eu que vou ter que assumir. Alex, você quer namorar comigo? Olha, Alex, pra um bom entendedor, cinco minutos de engasgo forçado basta, tá? Espera. Eu já falei que eu gosto mesmo de você, não falei? Sim, mas pelo visto é como amiga e eu interpretei errado, como sempre. Não, Lívia, eu engasguei de verdade. Mas é que eu não esperava que você ia me pedir namoro, né? Nem eu, só saiu. Fazer o quê? Se minha boca fala tudo o que eu sinto sem eu deixar. Você não tá com um pouco de medo sobre o que as nossas amigas vão dizer quando souberem que a gente tá namorando? Se eles pagassem minha mesada, sim. Mas como não é o caso? É que só de lembrar em tudo que o Romeu e o Julieta passaram só pra ser amigos dá até um pouco de preguiça, né? É, inclusive nós somos bem chatos com eles. Sim. Ah, mas parece que tá todo mundo já meio acostumado com isso de mistura de lados. Por conta deles. Acostumar é uma coisa, né? Aceitar é outra. Porque o meu lado tem dois problemas. Um se chama Rosalina e o outro Karen. Ah, isso eu entendo bem. Ah, então você sabe exatamente do que eu tô falando. É. E não vai ser nada fácil contar com o Patrick. Não mesmo. Então, basicamente, a gente tá desistindo dos nossos sentimentos por conta dos nossos amigos. Parece a decisão mais fácil, mas não me parece certo. Não mesmo. A não ser que... Que... A gente namora e sem contar pros nossos amigos. Eu acho uma ótima ideia. Eu sei. Eu só tenho boas ideias. Eu me supero cada dia. Mas eu vou contar pra Julie, tá? E pra minha mãe também, é claro. Ah, tá, tá. Pros pais, claro, né? E pro rô também. Tá bom, fechado. Agora é minha vez. Lívia, você não sabe o quanto você é importante pra mim. Não posso ser sincera? Você não sabe o quanto eu sou apaixonado por você. Quer namorar comigo? Sim. Me controlar Se não vou me apaixonar